Problemas sanitários na avicultura colonial ou uma situação corriqueira a depender da época do ano? Essa é a dúvida que vai ser respondida no quadro Emater Responde. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Rio Pardo, no espaço da Expo Agro Afubra, para responder a dúvida técnica do nosso telespectador Arthur Bacanovas, que reside na cidade de Francisco Morato, interior de São Paulo. Ele nos conta que suas galinhas estão com as canelas cheias de cascas e com as costas perdendo as penas. Elas estão com aproximadamente seis meses. Ele diz que já passou vaselina, que foi indicação de um amigo, mas que não obteve nenhum resultado. E quem vai responder a dúvida técnica do Arthur é o zootecnista da Emater, João Sampaio. É contigo, Sampaio. Arthur, as galinhas, nesse período do ano, estão se preparando para entrar na postura. Nós estamos vivendo um momento do ano onde está aumentando o número de horas de luz. E as galinhas precisam de 16 horas de luz para entrarem no 100% da postura, buscarem o máximo de postura. A minha sugestão para você é que você aumente a proteína da alimentação das suas galinhas e com isso vai resolver a questão do empenamento e a questão das cascas nas canelas. Isso é sinal de que elas estão usando muita proteína do corpo delas para desenvolver o ovário. A minha sugestão para você é que você aumente a proteína do corpo 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 do corpo. A minha sugestão para você é que você aumente a proteína do corpo do corpo do corpo do corpo do corpo. Legenda Adriana Zanotto